Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, eu sou a Dani e estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Mas antes disso, roda a vinheta! Então pessoal, hoje é o dia que a gente vai fazer o primeiro ensaio fotográfico da Cecília. É a nossa princesa e ela tá aqui dormindo, com o seu lacinho na cabeça. Toda princesa! Isso aí, agora nós vamos... Primeiro ensaiozinho! E a gente vai registrar tudinho que a gente conseguiu pra vocês. Sim, isso aí. Então nós já estamos aqui na porta do lugar aqui, do estúdio. Só esperando dar um momento certinho aqui, faltam só sete minutinhos. Vamos aguardar, né pá? Vem vocês, acompanhem aí o vídeo aí, né? Quem não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, já deixa o like, comente aí uma opinião. E é isso aí, até lá! Quando tiver lá dentro, a gente tenta voltar pra vocês e filmar o máximo possível que a gente conseguir. Tchau! 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 pra gente nos comentários se vocês gostou é... deixa aí nos comentários o que vocês acharam a mamãe tá aqui, chega tá com muito sono, a princesa teve que parar pra mamar a mamãe deu um sonão o papai tá aqui também tá levando agora, a gente tá indo pra consulta de neném aqui pertinho também do estúdio e acompanha aí, vocês vão ver o resultado das fotos da nossa princesa a princesa a princesa a princesa a princesa a princesa a princesa